Porque eu digo não aos agrotóxicos e peticidas porque é notável e é comprovado os malefícios dele sobre o meio ambiente e sobre a nossa saúde. É triste e é lamentável ver os malefícios que ele causa, inúmeras doenças, as perdas de nossas nascentes e sem contar que o leite materno já vem contaminado. Porque eu e toda a Comissão Executiva de Juventude do Pó da Bulgorema diz não aos agrotóxicos e as peticidas porque somos jovens produtores de vidas, pois produzimos de forma agroecológica e não somos causadores de morte. Não aos agrotóxicos, não aos peticidas e sim, viva a agroecologia.